Olá, quarta-feira 26 de outubro de 2016, o dólar voltou a cair pelo segundo dia consecutivo e fechou em 3 reais e 10 centavos. A queda foi de 0,46% frente ao real. Esta é a maior desvalorização desde julho do ano passado, quando a moeda norte-americana valia 3 reais e 9 centavos. Só no mês de outubro de 2016, o dólar já recuou 4,47% sobre o real e caiu 21,3% no ano. Segundo economistas, a tendência de queda pode continuar por conta da regularização no Brasil do dinheiro não declarado de brasileiros no exterior. A Receita Federal informou ainda que 33 bilhões e 100 milhões de reais já foram arrecadados com a repatriação destes recursos lá fora. Vamos saber agora dos destaques desta edição. MMDC e ABFIP realizam cerimônia de entrega de medalhas por serviços relevantes prestados ao cidadão. Legislativo Paulista e Associação Comercial de São Paulo promovem o Salão de Arte no Palácio 9 de Julho, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Teste de Marquita, reunião da CPI da Merenda, constituída com a finalidade de apurar e também de investigar o fornecimento de merenda em escolas estaduais, por empresas e cooperativas de agricultura familiar. Eu vou agora chamar a repórter Priscila Silvério para falar para a gente, né, Priscila, terminou agora há pouco essa CPI da Merenda. Mais informações aí de você aqui para o Jornal da Assembleia, Priscila. Zé, já é isso mesmo. Acabou agora há pouco o depoimento de Sebastião Miziara. Sebastião Miziara é presidente da Uvesp União dos Vereadores do Estado de São Paulo e também é tio de dois ex-vendedores da COAF, Emerson e Aloísio Girardi. Bom, o Miziara, ele é investigado, né, por tráfico de influência e quem vai explicar um pouco melhor para a gente é o presidente da CPI da Merenda, o deputado Marcos Ebine do PSDB. Como que foi esse depoimento? Os deputados não ficaram muito satisfeitos, né? É, na verdade é que tem alguns fatos que são estranhos, minimamente estranhos, né, mesmo depois de não ter, segundo informações do próprio Sebastião Miziara, não ter recebido publicações feitas no jornal do órgão da Uvesp, ele acabou ainda depois emprestando dinheiro para a cooperativa e alegando que era uma forma de tentar ajudar o sobrinho e também depois garantir um recurso que viria para o hospital de Barretos. Então, é uma história um pouco estranha, um pouco difícil de acreditar. Então, eu acho que precisa se apurar melhor, se investigar melhor essa história toda. Realmente, os deputados não saíram convencidos da veracidade daquilo que o senhor Sebastião Miziara disse. Principalmente pelo valor do empréstimo, 130 mil, né? Exatamente, porque é um valor considerável e precisa ser esclarecido, sem dúvida nenhuma, é muito estranho. Eu acho que no relatório precisa constar que isso precisa ser melhor investigado, melhor apurado. O que eu acho que é fundamental a gente, mais uma vez, dizer é que a CPI, na medida em que vão aparecendo os fatos novos, em que nos depoimentos vão se indicando pessoas de alguma forma possivelmente envolvidas, a CPI tem aprovado os requerimentos de convocação e vai ouvir essas pessoas na medida do possível, obviamente, para tentar esclarecer os fatos. Nosso objetivo é esclarecer os fatos e apontar dentro do relatório aquilo que efetivamente nós estivermos convencidos que são fatos verdadeiros. Hoje também tiveram a votação de 15 itens, né? Aprovadas também com vocações de pessoas importantes da Secretaria da Educação. Exatamente, pessoas que foram apontadas da Secretaria. Como eu disse, é preciso apurar. Ninguém está fazendo aqui nenhum juízo de culpa ou não, mas precisa se apurar, porque elas foram de alguma forma citadas e tiveram participação no processo, principalmente da contratação da COAF e daquele primeiro contrato que acabou não acontecendo. Então as pessoas precisam vir aqui, esclarecer, para entender exatamente o processo. Para mim, pessoalmente, é muito evidente que não houve nenhum esquema montado pela Secretaria, com a COAF e tal, mas existem alguns indícios que podem envolver alguns funcionários e ex-funcionários da Secretaria. Não estou dizendo que envolvem, mas podem envolver. Então precisa apurar, para que se apure a verdade, o nosso interesse é que apurar a verdade. A próxima reunião, então, ela vai ser marcada dependendo da semana que vem? Exatamente. Eu não sei como vai ser o calendário aqui da casa, mas se por algum motivo for prejudicada a semana que vem, em função do feriado e de um possível ponto facultativo, nós fazemos duas na outra semana para compensar a semana que vem. Então depende do calendário aqui da casa. Muito obrigada, deputado. Bom, hoje também era para ser ouvido Yuri Keller Martins, da Comissão de Credenciamento do Departamento de Alimentação de Assistência ao aluno da Secretaria de Educação. Porém, ele não veio. Será convocado novamente. E os deputados aprovaram o requerimento que convoca, então, também Renato Naline, que é o secretário de Educação do Estado. Sérgio. Portanto, está aí informações do que aconteceu nessa CPI da merenda, agora há pouco, no plenário Dom Pedro I, aqui da Assembleia Legislativa. Mais uma ação da Assembleia marca o Outubro Rosa, o movimento mundial de conscientização do exame sobre o câncer de mama. Na plateia, corretoras de seguros. No telão, um alerta para que as mulheres não deixem que as tarefas cotidianas impeçam os cuidados com a saúde. Esse é um papel fundamental do Sincor, em estar avisando, em estar trazendo as informações, para que as mulheres realmente não tenham nenhuma surpresa e possam se tratar dessa doença que está matando tantas pessoas. O encontro foi promovido em parceria entre o Departamento de Documentação e Informação da Assembleia Legislativa e o Sincor, o Sindicato dos Corretores de Seguros, no Estado de São Paulo. É muito necessário você hoje trazer a realidade para as mulheres. As mulheres precisam estar atentas e estar junto a um diagnóstico precoce. Então, é muito fundamental que toquemos nesse assunto, sempre. Todos os anos, são registrados 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. As mortes por esse tipo de tumor ocupam o primeiro lugar no país. Esta médica disse em sua palestra que as mulheres precisam se educar em relação à doença. A mulher tem que se preocupar com a saúde dela, né? Que ela é a pessoa mais importante, não são os outros que têm que ir atrás de fazer diagnóstico de câncer de mama. Ela tem que saber, ela tem que se informar da gravidade da doença e se informar que se ela tiver um diagnóstico precoce, ela tem chance de cura da doença. Então, o ideal é que se faça prevenção, né? Para evitar a mortalidade da doença. O Outubro Rosa foi um movimento intenso, uma programação que foi expressiva, com a participação de muitas entidades e o seguro, os corretores de seguro não podiam ficar fora dessa, né? São parceiros da Assembleia, existem projetos de lei de seus interesses, participam da vida da sociedade, não só pela sua profissão, mas pela sua existência, né? E isso nos fez buscar neles mais um parceiro, mais uma rede de conhecimento. São profissionais que dentro daquela área também vão receber informações sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção, sobre detecção precoce do caso do câncer de mama. Paralelamente à palestra sobre a saúde da mulher, o Sincor São Paulo lançou na Assembleia Legislativa uma exposição sobre a profissão do corretor de seguros no Brasil, que já percorreu 30 regiões do estado de São Paulo. Iniciou agradecendo a Assembleia por receber essa exposição, cujo fundamento foi comemorar o cinquentenário da Lei 4.594, que regrou a profissão de corretor de seguros. Mas nós optamos por fazer esta exposição de forma tal que ela pudesse, nesta modelagem, rodar o estado de São Paulo inteiro e assim o fizemos ao longo dos últimos meses. E aí a nossa programação estava justamente a ser recebida aqui, finalizar aqui na Assembleia Legislativa, representando o estado de São Paulo inteiro. Então este é o motivo que estamos aqui com a exposição neste momento. A Assembleia Legislativa tem que estar aberta à sociedade, aberta à população e a todas as carreiras. Nesse caso, a profissão do corretor de seguros. É importante que as pessoas vindo aqui ao prédio, à sede do Poder Legislativo Estadual, acompanhem por meio desta exposição a história e a importância da atividade do corretor de seguros. Não há possibilidade no mundo moderno, no mundo dos negócios, principalmente nos países desenvolvidos, de haver progresso, prosperidade, relações comerciais e pessoais, sem que haja segurança a supedanear estas relações. E o corretor de seguros é aquele que dá segurança, é aquele que informa as partes a respeito dos seus direitos, das possibilidades, dos riscos do negócio e de como elas podem se acautelar fazendo um contrato de seguro. Por essa razão, nós estamos muito felizes, queremos que cada vez mais prospere o mercado de seguros no país, porque quanto mais ele prosperar, mais significa que a sociedade está fazendo negócios, está avançando, está gerando empregos, receita tributária, enfim, está movimentando a economia. Parabéns aos corretores de seguros por esta exposição que hoje se faz na Assembleia. E a Assembleia Legislativa realizou mais uma vez a cerimônia de entrega de medalhas MMDC e ABFIP. O objetivo é reconhecer o trabalho de pessoas civis ou militares que prestaram serviços relevantes ao cidadão. O auditório Teotônio Vilela ficou assim, lotado. As homenagens vieram através de discursos, entrega de medalhas e com decorações. A iniciativa é do deputado pelo PSDB, Coronel Telhada, que não pôde comparecer por problemas de saúde e foi representado pelo chefe de gabinete. São pessoas que no seu dia a dia proporcionaram à sociedade um trabalho profícuo, que hoje é reconhecido por essas associações, e visa, na verdade, motivar esse pessoal e aqueles que também assistem a trabalhar cada vez mais no sentido de ofertar à sociedade um serviço melhor e de qualidade. Além das homenagens e entregas de medalhas, o evento também marca os 60 anos da missão de Suez. Foi quando o Exército Brasileiro, ao lado de outros nove países, constituiu a primeira força de paz da ONU enviada ao Oriente Médio. O presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, Batalhão de Suez, que serviu na época, falou sobre a importância da data. Nós estamos falando de heróis do passado, FEB, MMDC, mas nós temos os heróis do presente. São policiais, civis, mas são pessoas que lutam pela paz, lutam pelo bem do nosso país. Hoje nós estamos, a ABFIP, na parceria com o MMDC, com o Coronel Telhada, nós estamos otorgando sete medalhas. Seis das Forças Internacionais de Paz da ONU e Jubileu de Prata, que são os 25 anos da associação. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo, o dia começa com sol entre nuvens, possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde e também à noite. A temperatura deve chegar aos 26 graus. Campinas, sol com algumas nuvens, pode chover com trovoadas. A máxima prevista também é de 26 graus. Em São José dos Campos, tempo nublado pela manhã, possibilidade de chuva durante o período. A temperatura máxima alcança 29 graus. Em Sorocaba, sol com nebulosidade no final da tarde. Pode chover, a máxima atinge 28 graus. Viverão preto, dia com sol, muitas nuvens, possibilidade de chuva durante o dia e a noite. Temperatura marca 27 graus. Homenagem ao Legislativo, do Legislativo Paulista, a Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo. Esse e outros assuntos, já já. Pinacoteca do Estado traz a maior exposição que compõe a Mostra de Arte Brasileira. E a repórter Silvia Garcia está lá na Pinacoteca e vai trazer para a gente aqui mais informações sobre essa exposição. Silvia, você está me ouvindo aí? Tudo bem? Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente parou aqui para dar uma olhada numa obra, para ver se vocês iam entender direitinho como é que ela se mostra aqui. Nós viemos até a Pinacoteca do Estado de São Paulo para mostrar para vocês a exposição Galeria José e Paulina Nemirovski, Arte Moderna, que vai agora, do dia 22 de outubro até agosto de 2019. É isso mesmo. Quem vier aqui vai poder passear pelo tempo, pela linha do tempo, na verdade. Você vai desde o século XVII, passando pelo século XVIII, XIX e chegando no século XX. Aqui atrás, olha, a gente tem, e pode ver bem de pertinho, só não pode tocar, uma obra, por exemplo, de Lazar Segal, que é o Bananal de 1927. Aqui, a gente acompanha esculturas. Aquela maior ali, cinza, é a escultura O Beijo, do Vitor Brecheret, de 1920. E logo à frente, tem a outra escultura feita por ele, que é o violino, feita em 1930. Aí, passeando por esses andares, são dois andares aqui, cinco salas ocupadas por essas obras. São mais de 700 delas. Você pode ver aqui, ó, vê se você consegue identificar, Sérgio, que obra é essa daqui. Isso mesmo, Tarsila do Amaral, a antropofagia de 1929. É isso mesmo, fazendo esse passeio, você consegue conhecer artistas e obras e passar pelo entendimento das histórias do que aconteciam nas épocas. Nas épocas, por exemplo, da Semana da Arte Moderna. Você vai ver, como eu já mostrei aqui, Vitor Brecheret, Tarsila do Amaral, Dica Valcante, entre outros artistas aqui. Vamos dar uma passeada, então, aqui pela outra sala. A gente vai passando por obras também, aqui atrás, ó, da Tarsila do Amaral. E lá do outro lado, a gente consegue enxergar obras de Dica Valcante. Tudo isso vai ficar em exposição aqui na Pinacoteca de São Paulo até agosto de 2019. Mas como você vai fazer para ver, acompanhar e saber direitinho sobre essa mostra que está acontecendo aqui, eu falo para vocês daqui a pouquinho, no próximo bloco, quando a gente volta com mais informações. Eu posso te falar, Sérgio, tem dias que aqui são totalmente de graça para visitar, tá? Volto com você. Obrigado, Silvio. E ela volta, então, no próximo bloco, para mostrar mais arte brasileira nessa exposição. Sessão Solene presta homenagem à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo. Veja aí. A Fê Comerciário SP, Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, foi criada na década de 1930, fruto de movimentos sindicais nas cidades de São Paulo e Santos. Para valorizar a instituição e comemorar o Dia do Comerciário, que é em 30 de outubro, a Assembleia Legislativa de São Paulo realizou sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek, a pedido do deputado Ricardo Madalena, do PRB. Nós estamos passando uma crise muito grande no Brasil, no Estado de São Paulo, em todos os estados da Federação, mas, eu costumo dizer, não tem mal que dure para sempre. E nós estamos lutando para que isso mude. Eu acredito que deva engrenar novamente e passar essa recessão que nós estamos vivendo. Mas nem por isso devemos deixar de lutar pelos trabalhadores, assim como os trabalhadores do comércio. Também estiveram presentes na solenidade os deputados Ed Thomas, do PSB, e Lê Cibrandão, do PCdoB. O presidente da Fê Comerciário, Luiz Carlos Mota, foi o homenageado. Ele também está à frente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Eu acho que é um reconhecimento de trabalho, um trabalho unitário que a gente faz com 69 sindicatos, filiados da nossa federação, hoje dividido em 12 regionais. Então a gente fica muito feliz por esse reconhecimento. Eu acho que as lideranças sindicais hoje aqui se sentem gratificadas por receber essa homenagem aqui na Assembleia Legislativa. 69 sindicatos fazem parte da Fê Comerciário. Os presidentes receberam uma homenagem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A federação merece essa homenagem. Os comerciários, a representação de 2,7 milhões de comerciários no estado de São Paulo, uma representação muito grande, que é a federação através do Mota. Então é muito importante essa homenagem, porque realmente o comerciário tem representatividade. Nada mais justo que realmente parabenizar o trabalho da Fê Comerciário, da federação, juntamente com os 69 sindicatos filiados. O vice-presidente da Fê Comércio, federação que representa as empresas, disse que fez questão de participar da solenidade para mostrar que a integração entre patrões e empregados é essencial para os dois lados. Eu estou feliz por essa iniciativa da Assembleia Legislativa em homenagear a maior categoria de trabalhadores do Brasil, porque no estado de São Paulo são mais de 2,7 milhões, mesmo com essa crise toda. No Brasil são mais de 10 milhões. São trabalhadores, chefes de família, que ajudam esse país a fazer sua caminhada, tanto nos momentos de alegria como nos momentos de dificuldade. Foi a primeira sessão solene com pedido do deputado Ricardo Madalena. Para a gente é um motivo de alegria estar hoje entre os nossos amigos. E o Mota, essa pessoa que vem desenvolvendo um grande trabalho para o interior de São Paulo, para todos os sindicatos, tanto na luta para o salário, quanto também as atividades que ele tem feito, trazendo bem-estar e lazer a todos os comerciários. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior, e também do litoral do estado. Santos, o dia amanhece com sol e algumas nuvens. Há previsão de chuva. Temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens. Possibilidade de chuva com tempestades isoladas e trovoadas no decorrer do período. Os termômetros chegam aos 27 graus. Mogi das Cruzes, dia nublado, com sol, possibilidade de chuva também. A máxima chega aos 27 graus. Piracicaba, dia de sol pela manhã, com nebulosidade, pode chover à tarde e à noite. Temperatura chega aos 28 graus. Projeto de ensino itinerante sobre processo legislativo será realizado em escolas públicas, ETECs e também faculdades. Você vai saber já já. A Unacã União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, em parceria com o ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista, e Mulher 21, em comemoração a Outubro Rosa, trazem a palestra Cura e Proteção Psicoenergética. O evento acontece hoje, aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Paulo Kobayashi, a partir das 6 da tarde e vai até as 8 da noite. As informações é através do site, veja aí. É o simpla.com.br barra cura e proteção, psicoenergética, underline 95438. Nós vamos voltar lá para a Pinacoteca do Estado, com mais informações. A repórter Silvia Garcia está lá para falar mais sobre esse trabalho dos artistas brasileiros. Oi, Sérgio. A gente voltou aqui para a Pinacoteca. Não, não está vendo coisas. A gente está vendo aí um menino pequenininho, em tamanho reduzido no espelho, que é a obra de Flávio Serqueira. Antes que eu me esqueça o nome dela, de 2013. Vou até baixar aqui para ver o tamanho dessa obra. Ela é bem pequenininha mesmo, de propósito. O que isso tem a ver com a Semana da Arte Moderna? Na verdade, isso daqui é a ideia do artista que fez essa obra em bronze e pintado com tinta eletrostática, que parece, na verdade, cerâmica. Ele fez justamente para se contrapor a tudo isso que a gente está vendo desde aí de obras feitas de 200, 300 anos atrás. Essa é uma sala que quem visita, Sérgio, vai encontrar bastante de cavalcante. Olha quantos quadros expostos aqui. E agora, claro, falando para todo mundo, um serviço para quem quiser conhecer aqui essas obras e visitar a Pinacoteca, lembrando que a arte no Brasil, uma história na Pinacoteca de São Paulo, Galeria José e Paulina Nemirovski, Arte Moderna, permanece em cartaz, olha só até que dia, até dia 26 de agosto de 2019, no primeiro andar da Pinacoteca, ocupando até cinco salas aqui. O endereço da Pinacoteca? Praça da Luz, número 2. A visitação é aberta de segundas-feiras até quartas-feiras, das 10 da manhã até às 5 e meia da tarde, com permanência até às 6 da tarde. E o ingresso, atente aí para este valor, é de R$ 6,00 a inteira e R$ 3,00 a meia. Crianças com menos de 10 anos e adultos com mais de 60 não pagam. E pra chegar aqui é super rápido, tá? Basta pegar a linha amarela do metrô ou a linha azul e descer aqui na Estação da Luz. Essa daqui, ó, é uma obra todinha feita à mão e em bronze de Vitor Brecheret, de 1921. Quase 100 anos. Vale a pena. E lembrando que de sábado a entrada é totalmente gratuita. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Silvia. Tá aí pra você que gosta de arte, né? Uma grande oportunidade pra você apreciar o trabalho aí de artistas brasileiros lá na Pinacoteca do Estado. A Assembleia Legislativa vai visitar escolas, ETECs, faculdades e igrejas. É o projeto itinerante sobre processo legislativo. Uma oportunidade de ajudar a população a entender como funciona a Casa de Leis. Veja aí. Nesta reunião, o Instituto do Legislativo Paulista apresentou o programa Assembleia Visita. A proposta é ensinar para a população de forma simples como uma ideia se transforma em lei. A ideia é explicar como funciona o processo legislativo de uma maneira prática. Assim, como é que uma ideia vai se transformar numa lei. E a gente pega um exemplo para mostrar toda a tramitação. Que é para desmistificar, para as pessoas entenderem. Ó, é possível. Não com uma linguagem regimental complicada, mas para saber, ó, nós podemos acompanhar e entender. Ao mesmo tempo, a Assembleia vai acolher sugestões de projetos de lei, fazendo valer a participação popular prevista na Constituição Brasileira. Nós vamos levar o ILP até os lugares, buscar ensinar princípios da Constituição, princípios do processo legislativo, e arrecadando dessas pessoas ideias para o projeto de lei. Isso não é uma novidade. Nós temos uma resolução que criou o Banco de Projetos de Lei aqui na Assembleia. Porém, está aqui dentro. Nós vamos levar isso até a população. Os professores serão os funcionários da Assembleia Legislativa. Conseguimos, com essa ideia, com esse começo, chegar nas ETECs, FATECs. Nós vamos fazer uma reunião no dia 31 numa escola de surdos, né, porque eles têm uma necessidade muito grande. Nós vamos numa igreja, que vai ter um grupo dentro de uma igreja que vai aprender isso também. Nós vamos estar numa faculdade aqui de São Paulo, uma faculdade de Direito, e é uma agenda extensiva. O programa Assembleia Visita vai disputar um concurso. O concurso da Associação Brasileira das Escolas de Legislativo e Tribunais de Conta. É um concurso nacional de modelos de ensino do Legislativo. Nós vamos ter uma semana de muito acontecimento, de muitos eventos, mas com certeza vai ser muito produtivo. Nós vamos receber muitas ideias e, quem sabe, ganhar o concurso. E isso vai ser bom para a Assembleia, vai ser bom para os funcionários, vai ser bom para toda a nossa casa. O negócio é falar, olha, não é uma coisa inacessível. Vamos entender e participar. Até o dia 4 de novembro, você pode ver aqui na Assembleia Legislativa a 29ª edição do Salão de Arte. A exposição é promovida pela Distrital Pinheiros, da Associação Comercial de São Paulo, e tem o apoio do deputado coronel Camilo do PSD. Mães Africanas, de Leila Samadar, e Esperar Dói, de Paulo do Prado, estão entre os quadros premiados na categoria Pintura Acadêmica da Exposição. Esse é o segundo ano que o deputado coronel Camilo acolheu a ideia aqui para casa e a gente está muito feliz. Cada ano que passa, aumenta a quantidade de artistas e a qualidade das obras. Alguns artistas que já passaram pelo Salão hoje são reconhecidos internacionalmente. A 29ª edição do Salão de Arte traz três categorias premiadas, Moderna, Acadêmica e Escultura. É a terceira vez que eu ganho aqui na Associação de Pinheiros, né? A pessoa se sente valorizada, aqui o evento valoriza. A coruja, que tudo observa, sem se mexer, faz parte da inspiração de Fabiola Campos, com a obra Clarividência Noturna. A valorização é total, né? Porque é um bem público, né? Então, para as pessoas e para os artistas mostrar o seu trabalho, para várias pessoas, para a gente é engrandecedor, né? Ao todo, são 101 obras que estarão expostas no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo até o dia 4 de novembro, das 9 da manhã às 6 da tarde. O endereço é a Avenida Pedro Álvares Cabral 201, na capital paulista, em frente ao Parque Ibirapuera. A exposição no Parlamento Paulista foi uma solicitação e também conta com apoio do deputado Coronel Camilo, do PSD. É um momento aí para nós muito importante, nós devemos prestigiar isso, a arte mostra uma série de lados da vida que a gente, às vezes, não dá tanta importância, mas que são fundamentais para a nossa vida, né? Principalmente no meio das pessoas, isso é muito importante. Parabéns à nossa Associação Comercial e à Distrital Pinheiros. A previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em mais cidades do interior do estado, em Franca, sol com nuvens pela manhã. Há previsão de chuva, máxima chega a 26 graus. Bauru, dia de sol com nuvens também ao amanhecer, possibilidade de pancada de chuva durante o período. A temperatura chega aos 27 graus. Em Limeira, sol pela manhã, pode chover no decorrer do dia, a máxima atinge 27 graus também. Marília, dia de sol com nebulosidade, pode chover, a máxima prevista é de 26 graus. O jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri